Olá a todos, bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar uma sobremesa com massa folhada, doce de ovos e nozes. Eu tenho aqui 400 gramas de doce de ovos, eu juntei um bocadinho de coco ralado que tinha aí, 50 gramas, é muito pouquinho, como podem ver, estão a ver? Só tenho este bocadinho, são 50 gramas de coco ralado, que foi para não ficar aí muito seco. Então, juntei aqui, se tiverem e gostarem, ponham, se não, fica só com o doce de ovos. E tenho aqui 120 gramas de noz grosseiramente picada. Esta tarta é de compra, vou picá-la um bocadinho, é super simples, vocês vão ver. Toda a gente, se gostar de nozes e puderem comer, é muito, muito saborosa esta tarte e super fácil de fazer, não é? No instantinho temos uma sobremesa ou um bolinho para tomar com um cafezinho para o lanche ou de manhã. Estão a ver, eu fico assim grosseiramente, aonde, aonde, aonde. Agora, se quiserem pôr com um bico de pasteleiro, podem pôr. Eu como estou em casa e é para casa, vou fazer assim. Estão a ver? Não quero dizer que gaste este doce de ovos todo, mas é só para vos dar a ideia. Estão a ver? Eu tinha o coco, comecei aqui os bocadinhos de coco. E eu no outro dia fiz uma receitinha e sobrou 50 gramas. E para não estarem sozinhos, para não estarem sozinhos, estão a ver? É super fácil esta minha receitinha. Se não gostarem de nozes, se não gostarem de nozes, podem pôr avelá, podem pôr amêndoa. Eu não chego até ao fim, porque depois vou enrolar. A quantidade do doce de ovos é suficiente para esta tarte, o tamanho da tarte. Se disserem assim, Fernanda, não tenho doce de ovos. Podem fazer com creme pasteleiro, um creme de baunilha. Fica bom igual. Olhem, eu vou utilizar aqui um garfo. Estão a ver que é simples. E agora com as nozes, vocês também podem juntar as nozes ao doce de ovos antes de a meterem aqui. Antes de esticá-la aqui, de rechear a tarte. E agora é muito simples, olhem. É só enrolar. Vamos tirar aqui, vou tirar aqui. Convém que a massa folhada, aqui na minha casa está muito quente, mas convém que a massa folhada esteja no frigorífico para estar mais durinha. E agora é continuar a enrolar. Podem fazer, ao contrário, também fazer um rolo mais pequenino. Eu não tiro o papel, porque depois vai ser para transportar para a forma. É mais simples. E mesmo para enrolar, estão a ver? Que se torna mais simples. Olhem, eu já pus aqui o meu rolinho numa assadeira. Eu vou com o ovo pincelar. Eu agora vou-lhe dar uns cortezinhos. Eu estou com problemas com o meu telemóvel, que está muito carregado de vídeos. E parou, eu estava a gravar e parou. Eu cortei-lhe as extremidades e apeteceu-me... Agora é a bateria. E apeteceu-me pôr umas amendoazinhas. Tem nozes por dentro e amêndoa por fora. Vai ao forno, uns 30, 35 minutos. E eu depois já digo, forno pré-aquecido a 180 graus. Até já. A minha tarte já saiu do forno. 35 minutos. Está com esta aparência. Olhem, só está super quente ainda. E eu tenho aqui um pratinho para pôr. Vou cortar as extremidades e vou mostrar-vos como é que está. A minha tarte já saiu do forno. 35 minutos. Está com esta aparência. Olhem, só está super quente ainda. E eu tenho aqui um pratinho para pôr. Vou cortar as extremidades e vou mostrar-vos como é que está por dentro. Eu vou cortar mais ou menos o tamanho. Assim. Que é para vocês verem. Olhem. Vão a ouvir? Eu estou a cortar em cima da assadeira, mas tenho papel para proteger. Olhem só para isto. E eu ainda vou fazer mais. Vocês... Eu não vou comer agora porque eu ainda vou almoçar. Mas, olhem só. Ups. Olhem só esta maravilha. E com um bocadinho de açúcar de pasteleiro, isto vai ter outra pinta. As nozes por dentro. O doce de ovos. Uma receita muito simples. Fácil de fazer. E que fica uma maravilha. Olhem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos proximamente. E... O façam aí em casa. Um beijinho e até à próxima. Como é que está por dentro? Eu vou cortar mais ou menos o tamanho. Assim. Que é para vocês verem. Olhem. Vão a ouvir? Eu estou a cortar em cima da assadeira, mas tenho papel para proteger. Olhem só para isto. E eu ainda vou fazer mais. Vocês... Eu não vou comer agora porque eu ainda vou almoçar. Mas, olhem só. Ups. Olhem só esta maravilha. E... Com um bocadinho de açúcar de pasteleiro. Isto vai ter outra pinta. As nozes por dentro. O doce de ovos. Uma receita muito simples. Fácil de fazer. E que fica uma maravilha. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos proximamente. E... Façam aí em casa. Um beijinho e até à próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.